bem, 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 estamos transmitindo ao vivo hello, hello ladies and gentlemen and here we are again tem gente aqui? hello, Marcos Lemini, Guga Matias, tem gente aí? hello, my dear friend knock, knock, who's there? knock, knock very nice, tem gente aí no YouTube? é, cadê a galera do YouTube? manda aquele oi pra nós very nice, hoje é uma live via Zoom da minha sala privativa, privativa do Zoom tudo bem galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma live extraordinária eu coloquei o título aí como Magic Story Live ao vivo deixa eu ver uma coisa aqui das pessoas que estão aqui no YouTube hello, hello Eliana hello Eliana que está aqui com a gente deixa eu só colocar colocar os quadradinhos nas telas bonitinho aqui só um minutinho pessoal, muito bem vamos lá, vamos energizar essa parada aqui agora all right eu estou olhando aqui para os comentários, para as pessoas hoje vai ser um dia muito interessante eu não sei se você sabe, nós estamos na semana de inscrições são as condições abertas para o curso completo de Magic Stories em condições especiais quais são as condições especiais? são aquelas em que você terá uma assessoria direta comigo nos primeiros 30 dias de treinamento por quê? porque eu já cansei de falar aliás, eu não canso de falar porque tem mil anos que eu falo isso mas um verdadeiro treinamento de inglês online é uma do jeito que nós fazemos com a Magic Story ninguém faz não tem jeito e é algo contra intuitivo e é algo que as pessoas não estão acostumadas a fazer e por não estarem acostumadas a fazer não conseguem destravar o inglês da boca conseguem até destravar o que compreendem o que escutam e compreendem mas na hora de abrir o bocão travam por quê? porque você aí não está acostumado a treinar você aí fica achando que assistir a aula passivamente vai resolver a parada ficar admirando o tanto que o Léo sabe de inglês vai ajudar no seu inglês ficar achando o quão inteligente aquele professor de inglês é vai resolver o seu problema e não vai e não vai o que vai resolver o seu problema é você ser estimulado a escutar a trabalhar a compreensão daquilo que você está escutando em seguida em seguida escutar e interagir respondendo aquilo que você escuta em seguida utilizar tudo aquilo que você usou para responder na atividade anterior e recontar a história com aquelas frases que você treinou e depois treinar, fazer perguntas daquilo que você já está cansado de saber e conhecer que é a Magic Story com a qual você está treinando então o que eu falei o que eu acabei de falar eu peraí que agora eu vou quadro, banco, não editor de texto aqui então o que eu acabei de dizer você vai peraí que eu tenho que eu perco o meu mouse o tempo inteiro aqui, pronto então o que você vai fazer você vai escutar e ler depois você vai aprender de vez aquela historinha depois você vai escutar uma pergunta e vai responder do jeito que você conseguir depois você vai usar as frases com as quais você respondeu e recontar a historinha que você ouviu depois você vai escutar uma frase e vai fazer uma pergunta para aquilo que você ouviu beleza vamos destrinchar isso aqui rapidamente porque se você está assistindo essa live agora você vai participar de uma magic story inédita dentro do curso completo de magic stories quem for aluno do magic stories estiver assistindo ou ou no youtube ou dentro do zoom por favor identifique-se porque aí você vai poder dizer para todo mundo que esta magic story ainda não está lá no curso ok então vamos lá a primeira coisa que você vai fazer é escutar e ler eu vou ler a historinha e você vai escutar lendo essa atividade de escutar e ler você vai fazer mais ou menos duas ou três vezes no máximo duas vezes uma com texto outra sem texto ou então duas com texto e outra sem texto em seguida esta é uma atividade tá a outra atividade você vai me ouvir explicando a historinha tim tim por tim tim ou seja eu vou se precisar traduzir eu vou traduzir se precisar usar frases em português de associação eu vou eu vou fazer você entender a maldita historinha em seguida e essa parte aqui você também pode fazer uma a duas vezes repetir uma a duas vezes quantas vezes você quiser agora quando chega nessa parte aqui é a hora que você vai exagerar nas repetições escutar uma pergunta e responder do jeito que você conseguir você vai fazer uma duas dez vinte e quatro oitenta e duas cento e quarenta e duas quinhentos e trinta e nove mil e vinte e duas vezes até você ficar confortável em conversar comigo sobre essa história então vou chegar vou fazer uma pergunta pra você você já tá careca de saber que pergunta que é e você vai responder do jeito que você vem melhorando a cada repetição cada atividade de essa atividade escutar uma pergunta e responder você vai repetir mil e vinte e duas vezes usar as frases com as quais você respondeu e recontar a historinha que você ouviu você vai repetir mil e vinte e duas vezes vai escutar uma frase e vai fazer uma pergunta para aquilo que você ouviu você vai repetir mil e vinte e duas vezes ah tem que repetir mil e vinte e duas vezes então não vou fazer então não repete ok então não repete não repita porque que é importante você repetir porque tudo aquilo que a gente nunca fez e começa a fazer sai uma merda sai uma bosta então quando a gente vai começar a falar abrir a boca vai sair ruim vai sair errado entende o que eu estou dizendo e aí você tem que pegar e fazer aquele mesmo processo de novo lembrando de quão ruim que você fez a primeira vez e aí você vai corrigindo você vai melhorando então quando você escuta uma pergunta minha e responde você vai responder quebrado você vai gaguejar você não vai lembrar da resposta você vai ficar com vergonha você vai ficar com medo então você tem que fazer aquele processo de novo ok muito bem hoje eu vou apresentar uma magic story nova que é a magic story desta semana dentro do curso completo de magic stories e você vai ter a experiência não de quem está dentro do curso mas sim de quem assiste a videoaula de uma vez só ok questions alguém tem perguntas pessoal Guga Lenine tem alguma pergunta aí antes que eu parta para magic story todo mundo entendeu isso aqui é isso aqui que nós vamos fazer tá gente nós vamos fazer isso aqui beleza nós vamos escutar e ler nós vamos aprender a historinha nós vamos escutar uma pergunta e vamos responder ela imediatamente a partir daqui agora eu vou explicar para você o que é cada uma tá primeira atividade é listen and read a segunda atividade é vocabulary a terceira atividade é listen and answer a terceira a quarta atividade é look and retell a quinta atividade é listen and ask dentro do curso ainda tem mais três ou quatro atividades além dessas o que que você precisa fazer para treinar a magic story no primeiro dia você faz listen and read in vocabulary para você se é para você se familiarizar com a história o que faz você treinar os seus ouvidos e a sua fala é a repetição diária dessas três atividades aqui tá claro então o que você precisa é escutar e responder olhar para a pergunta lembrar da história e recontar a historinha escutar uma frase e fazer uma pergunta para aquela frase você tem que fazer isso repetidas vezes perguntas posso ir o léo oi diga tem eu vou levantar uma bola aqui tem uma pergunta que ficou para trás aqui que é de gramática se você quiser eu já ativo o léo raivoso aqui logo hoje hoje eu estou que estou você quer ler vamos lá a Gisele que eu vou deixar isso grande inclusive vai a Gisele Borges perguntou qual a diferença de usar quem perguntou Gisele Borges Gisele Borges oi Gisele será qual a diferença de usar ou não o bin no present perfect pp continuous pf continuous não p.s ou então ou seja present perfect or present perfect continuous essa é a pergunta dela está no youtube já achei será que você pode tirar uma dúvida para mim qual a diferença de usar ou não o bin no present perfect present perfect continuous não past perfect continuous é o pf é past perfect não sei o que é isso não Gisele desculpa olha só tem 30 anos que eu falo inglês eu não tenho a menor ideia do que você está falando e vou te fazer mais uma e vou te falar mais uma coisa conheço pessoas que falam há 50 anos inglês e eles vão perguntar exatamente a mesma coisa o que que é isso o Gisele o Gisele um dia a gente até conversou internamente aqui sobre algumas preocupações que a gente vê alunos iniciantes às vezes a gente ouve alguém falar sobre um assunto pesca alguma coisa sobre um determinado assunto em inglês e a gente fica achando que aquilo é muito importante e aí a gente quer dar um saltão e ignorar um monte de coisas que realmente você vai usar no seu dia a dia como talk about yourself ask questions affirmative sentences negative sentences coisas simples mas que são muito importantes e é o que você vai usar substancialmente na sua comunicação você fez uma pergunta sobre o present perfect do uso do bin no present perfect o bin é um verbo que a gente usa numa construção do present perfect você pode fazer frase no present perfect com qualquer verbo ok have you read lord of the rings você já leu o senhor dos anéis do senhor dos anéis ok have you seen eclipse the movie the film tá vendo eu não usei eu não usei o bin nessas construções então cuidado em querer aprender assuntos que não vão fazer diferença nenhuma na sua comunicação o nosso foco aqui e eu acho muito legal que a gente fala muito sobre isso é que você seja capaz de se comunicar e o que o Léo falou foi fantástico ele falou Gisele eu falo inglês há 30 anos e eu não faço ideia do que você está falando e eu achei maravilhoso porque realmente isso não faz diferença na sua comunicação não é isso que vai te fazer falar inglês e mais importante não é isso que vai te fazer entender o inglês tá então minha querida relaxa o coração respira fundo e aí eu até brinquei com a galera quando a gente conversou sobre isso toda vez que surge uma pergunta assim eu vou devolver uma pergunta pra você é Gisele can you talk about yourself in english se você consegue falar sobre você mesmo responder perguntas fazer perguntas se a resposta for não começa por aí foca nisso primeiro que é um conteúdo muito mais útil pra você é um conteúdo do dia a dia e esse sim tem que estar na ponta da língua tá e eu te garanto que você não precisa decorar nenhuma regra de gramática pra ficar boa nesse conteúdo tá bom Gisele um grande abraço valeu pela participação valeu Guga muito obrigado que saia justa aqui agora é vai não sério porque é é mais por exemplo se você quer ver perguntas que são fáceis pra eu responder Léo qual é quais são os tipos de frases mais comuns pra talk about yourself quais são as frases mais comuns pra falar sobre o meu trabalho legal quais são as frases mais comuns pra falar sobre a minha família quais são as perguntas mais comuns que eu posso fazer numa conversa de quebra-gelo isso eu sei responder e sei responder em português também você pode chegar pra se eu chegar pra você e falar assim quais são as frases que você mais usa quando você vai puxar conversa com alguém no elevador eu tenho certeza que você vai ter algumas aí de cabeça verdade agora você aí Gisele ou qualquer um gente parabéns parabéns Gisele pela sua pergunta não existe tem aquela massa não existe pergunta idiota existe idiota que não pergunta é melhor perguntar mesmo e eu falei pra ela aqui Léo nos comentários falei Gisele toda dúvida é válida cabe a nós cabe a nós professores eu só tô tirando o peso de você tê-la exatamente eu falei pra ela cabe a nós mostrar pra os alunos o que vale a pena focar você pode pegar o peso dessa dúvida e jogar no lixo porque não vai te ajudar em nada agora se eu chegar pra você Gisele ou pra você por exemplo Rico Gomes que tá doido pra começar a Magic Story se eu chegar pra Cecília pra Cecília Oliveira e perguntar assim qual que é a diferença do de uma oração é predicativa e um subjuntivo você vai saber me responder nossa não você vai chegar assim isso existe o que é isso e você fala português a sua vida inteira e não vai saber agora se eu chegar pra você e falar assim quais são as frases que você mais gosta de usar pra puxar a conversa no elevador muito bom quando você entra na mesa com pessoas desconhecidas quais são frases ou perguntas que você gosta de fazer quando você está numa mesa de bar o Léo olha que foda agora vamos trazer essas coisas que você falou vamos mudar a história imagina um gringo ok um cara da Eastern Europe sei lá vem pro Brasil e aí ele tá aprendendo português da Croácia um croatão um croatão sangue bom o Markovic veio da Croácia chegou aqui aí ele tá aprendendo português tá treinando ele chega aqui você acha que ele vai querer saber como é que é das conjunções como é que é conjuntiva conjuntivite não eu inventei porque eu sei que tem umas paradas dessas do português tem 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 entendeu oração subordinada eu lembro de oração qual que é a diferença da oração subordinada pra uma hora qual que é a diferença de um verbo transitivo eu posso usar um verbo transitivo com esta preposição eu preciso de usar um verbo intransitivo não me dá até gastura pensar nisso cara entende e assim é a mesma coisa eu conheço pessoas que falam português razoavelmente bem que não fazem a menor ideia do que é uma oração subordinada ok mas olha só gente a Gisele ela ficou com o peso na consciência de ter perguntado Gisele de jeito nenhum não se sinta não olha só é importante você interpretar bem a nossa posição aqui de acordo com o que a gente acredita que é importante pra um aluno eu não senti muito burro agora Gisele quem sentiu burro fui eu quem se sentiu um burro fui eu porque eu na verdade eu continuo me sentindo burro porque você quis dizer present perfect past perfect past perfect continuous and future continuous future continuous então o que eu quero te dizer é o seguinte eu não provo pra você que eu sei falar inglês e entender inglês por saber o que é present perfect past perfect past perfect continuous and future continuous é possível eu saber tudo isso e não conseguir puxar um assunto dentro de um elevador durante 30 segundos exato é isso que eu quero te dizer eu sou capaz de conhecer todos esses tempos verbais que você mencionou e não ser capaz de puxar uma conversa de esquina por outro lado é totalmente possível ser capaz de puxar assunto com pessoas conhecer pessoas novas falar com pessoas na rua sem ter a menor ideia do que que é present perfect past perfect past perfect continuous and future continuous um parênteses aqui por eu ser professor de inglês é importante que eu saiba mas não é importante que eu ensine e durante muitos anos eu achava que era e o Guga e o Guga também também então todos nós professores a gente aprende essas regras gramaticais essas estruturas porque a gente acreditava piamente que era isso que eu precisava te ensinar para que você pudesse sentar numa mesa de bar e ter uma conversa de 10 minutos com uma pessoa tomando café perfeito eu achava que eu precisava te ensinar o que é past perfect ou então conditional perfect it's like a conditional perfect oh if I had known if I had known you didn't have the key I would have left the door open a gente não precisa ok para a gente se comunicar de uma forma tranquila o que faz a gente entender melhor estas estruturas são vários anos falando sem saber quais são elas vou repetir até o meu cachorro até o meu cachorro veio aqui agora o que eu falei mesmo Guga até o meu cachorro veio aqui agora é o seguinte é o seguinte você precisa ficar um tempo falando inglês sem identificar quais são as estruturas que você está usando para mais tarde estar apta ou apto a reconhecer o uso dessas estruturas nós aqui no Brasil e 99,9% dos professores aqui no Brasil invertem essa posição exato exato tá então eu estou dizendo que essas estruturas não são importantes de serem aprendidas não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que você precisa de bagagem isto em inglês para poder compreender a importância de se saber dessas estruturas exato então para uma grande quantidade de pessoas no Brasil que querem simplesmente passar numa prova de emprego que precisa de inglês essas pessoas jamais na vida delas precisarão saber a diferença entre o uso dessas estruturas e se elas realmente treinam e sabem falar inglês elas vão ser capaz de usar sem saber o nome delas sem saber o nome dessas estruturas porque com o tempo você vai percebendo que falar daquela forma é mais comum do que a forma que eu estava usando eu espero que o que eu esteja dizendo faça sentido para você total espero que faça para a Gisele também para todo mundo que está escutando eu aprendi eu aprendi eu fui aprender essa gramática eu já falava inglês há muito tempo my dear friend eu fui entender as regras de construção e uso dessas dessas regras gramaticais eu já morava nos Estados Unidos eu já estudava nos Estados Unidos já comia nos Estados Unidos já trabalhava nos Estados Unidos já pegava ônibus nos Estados Unidos já namorava nos Estados Unidos ok? isso aí o cara o cara começa a namorar antes de saber essas estruturas isso é muito mais importante conquistar a gata ou o gato antes dessas estruturas é mais importante o Léo para fechar esse assunto eu queria ler um comentário que surgiu aqui muito legal do MS Marques ele falou assim a Gisele ajudou muito com essa pergunta agora muitos de nós vamos focar mais em fazer o simples e bem feito olha que interessante Gisele olha o tanto que a sua pergunta foi válida para a gente conseguir abrir a cabeça de muita gente eu também achei sensacional então não se sinta mal de jeito nenhum se sinta mal você que não tem nenhuma pergunta que está aqui apenas assistindo que quando a gente fala para abrir a boca e treinar você só fica assistindo caladinho assim o negócio é interagir galera é perguntar é abrir falar MS Marques Magic Story Marques Magic Story Marques Alright That's it That's it Nós vamos criar uma categoria dentro do curso chamado Magic Story Marques e tem também o Charles Draw Charles Draw Charles Draw está dizendo Léo gostaria muito de fazer seu curso nós estamos com as inscrições abertas e o link está aí embaixo aí embaixo do vídeo na descrição ok? aí ele perguntou além de avista o cartão de crédito também tem pix boleto nós aceitamos todos aqui é aqui é a feira aqui é a feira da dona Maria se mandar uma caixa de vinho para o endereço certo também se mandar uma caixa de vinho a gente libera o acesso também tem que ver a marca tem que ver a marca qualquer caixa de vinho tem que ver a marca exatamente mas no problem pagamento é o mais fácil de todos isso aí é tranquilo pessoal o link está na bio da nossa live aqui só clicar a Silvana dizendo eu também fico querendo saber o porquê das coisas é muito louco isso porque a gente fica querendo entender as razões pelas quais se fala de tal forma então eu vou te fazer uma pergunta aí my dear friend agora aqui assim ó cara a cara e aí eu vou direto para a magic story ok olha só você aí que fala português você aí como que eu deveria dizer embaixo da cama ou debaixo da cama qual eu deveria usar qual é a diferença o que você recomenda que eu uso embaixo ou debaixo quero que você responda aí para mim por favor responda aí para mim você acha que eu deveria dizer posso falar aqui como um gringo gringo que eu não entender não entender porque debaixo e porque embaixo embaixo debaixo embaixo debaixo da cama como assim que usar eu got it se marido chegar eu ir para baixo da cama embaixo ou debaixo da cama eu precisar entender isso porque senão eu não conseguiria entrar e eu morrer se marido chegar eu tenho que saber embaixo ou debaixo ou debaixo um dá outro não dá é pular na janela ou pular na janela ou na janela agora agora tem uma outra que diz que gosta de saber o porquê de tudo eu gostaria de saber por que dizer por que dizer estou em Belo Horizonte e estou em São Paulo por que não no São Paulo no Rio de Janeiro em Belo Horizonte é porque eu falei duas iguais né em Belo Horizonte no Rio de Janeiro por que não poder falar em Rio de Janeiro eu querer falar em Rio de Janeiro eu estou em Rio não é em Rio é no Rio é isso por que qual é a sua resposta entende e qual vai ser qual é a melhor resposta cara não é importante se você falar em Rio de Janeiro as pessoas vão entender vão perceber que você é gringo sem problema nenhum alguns vão te corrigir ou então você vai começar a escutar outras pessoas falando no Rio de Janeiro aí você escuta um falando no Rio dois falando no Rio três falando no Rio quatro falando no Rio então por que que eu estou falando em é assim que funciona Leo como é que eu uso to in on at for cara vai escutando usa o que você acha que é e vai ganhando bagagem de listening vai ganhando bagagem de listening e vai se corrigindo agora você vai se travar porque um professor lá do caixa prego te falou que tem que ser on the bus mas in the car por que que é in the car and on the bus é uma vez já me perguntaram isso e eu falei cara aí sabe o que eu respondi eu falei assim I didn't make the rules I didn't make the rules eu não fiz as regras não mate o mensageiro é não mate o mensageiro I only carry the message e eu ainda falei assim cara quando essas regras foram feitas nem ônibus tinha mas eles já tinham feito isso cara é isso cara é isso entende então relaxa brother relaxa cara ok good 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 só deixa eu só ah tá tudo certo aqui beleza ok pessoal eu sem ajuda para inscrição Google não me animo só com sua ajuda após a aula a Linda a Linda já virou minha amiga essa tarde Léo nós já batemos mó papo no whatsapp já ajudei ela com um monte de coisa a Linda eu acho que ela ela é argentina ela é de algum país latino aqui ela tem um sotaque entende aí eu por exemplo eu falei assim por falar em argentino vou contar uma história hoje já tô mais relax agora vou contar uma história de um argentino que estava fazendo aula de português na escola que eu que eu trabalhava ele tava fazendo português pra estrangeiro e ele fala espanhol entende bem entende bem o português mas tinha muita dificuldade de falar português né ele tava trabalhando pra uma empresa e tudo e ele pegou e falou assim Léo eu vou falar de boa não vou fazer o sotaque dele não mas ele pegava e falou assim Léo eu tenho um problema muito grande com algumas coisas em português porque um dia eu liguei para o diretor de uma empresa e a secretária atendeu e aí eu disse eu gostaria de falar com o diretor fulano de tal e a secretária chegou pra mim e disse pois não aí eu falei ah desculpe e desliguei o telefone aí eu falei mas por que você desligou o telefone ué porque ela falou não ela falou pois não pois não pra mim ela tá negando então eu fui lá e desliguei o telefone entendem o que eu quero dizer ou seja pois não pra nós aqui falando de português é uma aceitação certo então a gente tem que estar sempre prestando atenção no contexto das coisas e isso tem mil exemplos a gente pode ficar aqui uma tarde inteira falando de exemplos interessantes como absolutamente em português e absolutely em inglês tem definições completamente diferentes tem tem contextos completamente diferentes absolutamente em português é não absolutamente em inglês é sim se você quiser dizer o nosso absoluta absolutamente em inglês é absolutely not ok você tem que dizer o not se você não dizer é sim então por aí por aí vai ou seja é o contexto e por falar em contexto e se não houver mais nenhuma pergunta que Marcos Lenine e Guga Matias acham que a gente que mereçam respostas da minha boca eu vou seguir aqui para um é diretamente para a Magic Story lembrando my friend lembrando que vamos fazer isto aqui agora vou colocar aqui para vocês the new Magic Story number 17 nenhum aluno do novo e completo curso de Magic Stories ainda fez esta Magic Story ok ah eu vou ter que eu vou ter que responder essa adorei essa pergunta do Fábio vocês estão vendo aí aham eu vou ter que responder peraí peraí que eu vou responder essa parada o Fábio perguntou aqui não sei se eu perdi mas quantas Magic Stories são necessárias para encher o copo ou seja o cérebro para começar a falar com minhas próprias palavras viu uma aluna que com oito Magic Stories já estava executando a fala que legal é verdade nós mostramos aqui aliás quando nós tomamos quando nós fizemos aquelas gravações aquela pessoa estava na oitava aquela pessoa estava na sétima era a última que ela estava que ela estava fazendo Fábio quantas forem necessárias você só passa para a próxima Magic Stories depois que você já estiver falando sobre ela por que que você vai avançar uma Magic Story se você não consegue falar sobre ela ainda perfeito então você viu uma pessoa falando sobre a oitava Magic Story porque ela treinou aquela oitava Magic Story durante uma semana e você viu ela falando bem aquela Magic Story e uma coisa importante o Fábio e o pessoal viram essa pessoa falando na Magic Story number eight na oitava Magic Story mas essa aluna começou a falar na Magic Story number one ela só saiu da Magic Story number one e foi para number two depois que ela conseguiu falar contar a história responder as perguntas fazer as perguntas sobre aquela Magic Story daí completando o ciclo da primeira Magic Story ela passou para Magic Story number two fez o ciclo de novo number three até chegar na Magic Story number eight então respondendo a sua pergunta posso dizer que com uma Magic Story ela já estava falando ela já estava treinando e falando a diferença é que o curso ele é constituído por 30 Magic Stories completas daí a gente vai abordar vários tempos verbais que você precisa sem você precisar ficar preocupado em decorar a gramática várias questões de vocabulário sem você precisar ficar decorando listas de palavras e digo mais e digo mais Guga essa pergunta foi tão boa porque tem várias formas de responder ela tem essa questão de você evoluir só depois que domina uma tem a questão de que ele fala desde a primeira aula e tem para começar a falar com minhas próprias palavras as suas próprias palavras são as palavras que você aprende em cada uma das magic stories em qualquer lugar que você aprender porque às vezes você aprendeu uma expressão na magic story um que você pode falar o resto da sua vida entendeu o que eu mais acho bonitinho dos alunos falando é uma palavra que eu acho muito bonitinho falando waterfront da magic story cara é incrível então todas as palavras quando você faz uma magic story você entende ela você domina ela aquela magic story se torna sua porque ela vai te dar vocabulário vai te dar frase vai te dar ritmo vai te dar capacidade de entender e de falar e você adapta isso para sua vida gente eu estou escutando tudo isso estou vendo isso aqui mas eu não consigo parar de pensar no Marie onde chegou eu vou debaixo ou embaixo da cama porque eu precisar saber disso é o meu rabo que está em jogo Marie ok Fábio desculpa cara mas é porque a gente aqui é palhaço velho a gente aqui briga com tudo ok o grande barato da magic stories é que ela é uma ferramenta mais você não está entrando num curso e isso você sabe que vou contar uma coisa para vocês isso vai atrapalhar nossa magic stories aqui mas no problem você sabia que nós temos dificuldade a gente tem uma dificuldade é um desafio para gente desconstruir todas essas crenças construídas ao longo de todo esse tempo sobre curso de inglês e as magic stories é difícil colocá-la na colocar as magic stories numa categoria de curso de inglês porque as magic stories é nada mais nada menos do que uma ferramenta o qual o professor pode te ajudar bastante só no começo depois que você pega o macete com as magic stories você não precisa mais do professor você precisa da voz dele que não precisa ser nem do professor pode ser a voz do Brad Pitt entende então é é é muito importante que você entenda que o curso e a gente coloca o nome curso completo de magic stories porque senão vocês aí não acreditam entende vocês não acreditam vocês ficam sem saber o que é então a gente fala que é um curso mas na verdade é uma é um espaço de treinar inglês é um espaço de você treinar escuta e fala inclusive eu já emendo aqui respondendo respondendo pro se não me engano pro charles de matos onde ele pergunta eu posso pagar mensalmente não não tem mensalidade as magic stories são suas de uma vez só por quê? porque você pode gastar uma semana com cada magic story ou pode gastar 15 dias ou 20 dias com cada magic story então seria injusto às às vezes você fica um mês na magic story enquanto outras pessoas ficam quatro então é injusto cobrar uma mensalidade não é um clube é uma ferramenta já foi me perguntado inclusive essa semana se após as 30 magic stories haveria um clube de magic stories aí sim aí nós vamos ter depois depois dos assim que os primeiros alunos começarem a terminar a 30 magic stories eles vão estar tão condicionados igual cachorro treinado que eles vão que eles vão ah não peraí nós não podemos ficar sem magic stories não foi assim quando quando eu parei temporariamente de postar as magic stories no canal foi aquele a enxurrada de gente chorando então essas primeiras 30 magic stories esses primeiros 210 dias caso você faça cada magic story em 7 dias é é um valor só aí você pode parcelar de 12 vezes de 7 vezes de 5 vezes de 3 vezes pode pagar com pix pode pagar do jeito que você quiser a única coisa que não é possível ainda é parcelar no boleto é a única coisa que não é possível fora isso é possível parcelar no cartão é possível pagar no pix é possível pagar no boleto à vista é possível pagar no cartão de débito é possível pagar em dólar iene euro coroa dinamarquesa nem existe mais bom 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 por causa do tempo eu vou resumir a experiência ok e vou passar rapidamente mas você vai ter você vai entender como que é a experiência de você fazer isso diariamente ok vamos lá this is magic story number 17 read and listen you will listen to me reading the story and all you gotta do is relax enjoy the reading if you don't understand something don't worry about it I'll be able to explain to you later all right three two one here we go meet josh josh is jeremy's oldest brother he's 21 years old josh has just entered university he goes to university of washington he wants to be a software engineer josh has a part-time job at apple store downtown seattle he has a girlfriend named allison allison lives in des moines and she goes to highline community college which is in des moines here is a little about josh's daily routine he wakes up at 630 takes a shower gets dressed has some breakfast and checks his phone at 730 he's ready to go to school he drives to university district in seattle and gets to class at 830 he stays on campus until noon then he grabs some lunch browse over his social media for a while and then drives downtown to get to work at 2pm he works at apple store from 2 to 7 he helps customers with all kinds of apple products sometimes he needs to stay a little longer but usually he's ready to go home at 715 as soon as he gets home he changes his clothes and goes for a run or sometimes he plays some hoops with his brother Jeremy my question to you is my friend how does Josh usually spend his evenings so this was the first reading the second reading is without highlighting preste atenção na minha segunda leitura sem a marcação do texto leo aumenta um pouquinho a fonte aumenta um pouquinho a fonte boa ótimo melhorou perfect o time da miopia agradece quem tiver assistindo no no telefone coloca na horizontal assim que fica maiorzinho aí melhora mesmo ok mas assim ficou show beleza 3 2 1 here we go meet Josh Josh is Jeremy's oldest brother he's 21 years old Josh has just entered the university that's right he goes to university of washington he wants to be a software engineer Josh has a part time job at apple store downtown seattle josh has a girlfriend named elson elson lives in des moines and goes to highland community college here is a little about josh's daily routine he wakes up at 630 takes a shower gets dressed has some breakfast and checks his phone at 730 he's ready to go to school he drives to university district in seattle and gets to class at 830 he stays on campus until noon then he grabs some lunch browse over his social media for a while and then drives downtown to get to work at 2pm he works at apple store from 2 to 7 what does he do he helps customers with all kinds of apple products sometimes he needs to stay a little longer but usually he's ready to go home at 715 as soon as he gets home he changes his clothes and goes for a run sometimes he plays some hoops with his brother Jeremy my question to you is in your opinion how does Josh usually spend his evenings good this was listen and read next moment termina a sessão de escuta e leitura you escutou you to tell the story you read this story you also have the opportunity to tamp this text and listen to the audio if you are in the course you have the audio direct to your ouv the second part is where I ensino cada phrase eu não vou essa magic story está pronta ela já está pronta está gravada e tudo mais lá dentro do curso eu explico cada frase dessa aqui por exemplo jeremy is josh jeremy's oldest brother eu explico a diferença de oldest older than e por aí vai e também explico josh has just entered university onde eu mostro que é mais um uso das frases com has you have neste caso aqui é pra gente expressar aquilo que acabou de acontecer então tudo que você quer dizer que acabou de acontecer você usa just you have or has então por exemplo acabei de chegar i have just arrived acabei de ver alguma coisa i have just seen something ok acabei de terminar acabei de terminar o exercício i have just finished the exercise and so on e por aí vai eu vou explicando parte por parte aqui inclusive posso mostrar para vocês quais são as frases famosas que se deve aprender nesta magic story um é josh has just entered university ok outra aqui é part time job what is a part time job o que é um part time job que é nada mais nada menos do que um gente honestamente eu esqueci em português mas é aquele emprego de meio horário é isso mesmo é isso mesmo meio período meio horário todo é porque eu achava que tinha alguma frase em português que era direto então é isso mesmo né é isso mesmo trabalho de meio horário é o famoso meio horário que pode ser pode ser que o integral é oito horas né por dia exato part time in the united states pode ser four five six ok eles são espertos né leo lá nos estados unidos eles fazem nos estados unidos eles fazem part time ser quatro cinco ou seis horas dependendo do lugar é porque na verdade o part time that's because josh goes to university in the morning and he goes to apple store to work in the afternoon por isso que é part time all right good outra coisa que a gente aprende também dentro dentro da 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 magic story são todos esses vocabulários aqui downtown seattle part time job community college ok a diferença entre university and community college esse eu vou deixar só para os alunos do magic story ok e aí essa magic story porque que como que eu queria o que que estava na minha cabeça quando eu criei essa magic story eu queria trazer estruturas simples que você já está acostumado a usar desde a um essa é número 17 e introduzir novas frases novos vocabulários por isso que eu falo da daily routine aqui de novo onde a gente revisa take take a shower get dressed has breakfast check his phone eu introduzi é novo check your phone alright at 730 he's ready to go to school até então a galera estava usando só at 730 he goes to school aqui eu introduzi uma frase que também é muito comum he's ready to go to school como é que ele vai para university he drives to university actually he drives to university district e aí na aula eu explico o que é o university district lá em Seattle eu não sei se vocês sabem todos os elementos que eu coloco aqui relacionados a Des Moines em Seattle são relacionados a vida que eu tive lá então todos os elementos de local o nome das universidades o nome das escolas foram todos os lugares que fizeram parte da minha vida leonardo leite lá nos estados unidos ok é tudo verdade alguém alguém que eu conheço wakes up at 6 30 takes a shower guest dress has some breakfast checks his phone and at 7 30 he's ready to go to work I'm sorry to school he stays on campus então aqui a gente aprende também o que que é campus na verdade todo mundo sabe o mais importante que você precisa saber é a pronúncia não é campus it's campus bus then he grabs some lunch a gente aprende grab some lunch e uma outra frase muito legal aqui é que he helps customers with all kinds of apple products e a outra aqui é a little longer sometimes he needs to stay a little longer esse aí vocês vão gostar pessoal esse aí vocês vão gostar long é o adjetivo que a gente usa para medir tempo por isso que nas unidades nas magic stories passadas a gente aprendeu muito perguntas com how long how long have you been married how long have you been an engineer how long have you been a teacher e muita gente acha que tem que falar how long time porque a gente fica achando que time é tempo só que how long é quanto tempo e quando a gente quer dizer mais tempo um período maior de tempo a gente usa longer então he needs to stay a little longer significa he needs to stay a little more time só que a gente não usa time com long ou é um ou é outro ok e por último é o play some hoops esse também é bem curioso sometimes he plays some hoops with his brother jeremy play some hoops which is very common in the united states most of people who live in houses they hang basketball hoops right over the garage door so that they can play basketball on the driveway and shoot some hoops na tabela de basquete all right good este é o momento em que eu explico toda a magic story all right good isso fica gravado tá lá no áudio você escuta uma duas vezes pra compreender volta no read and listen escuta novamente sem explicação nenhuma beleza i remember the story i remember the story em seguida a gente começa a fazer na minha opinião uma das atividades mais legais que existe que é o listen and answer ok listen and answer estão vendo aí direitinho all right good como que funciona o listen and answer a partir daqui é onde você deve fazer todos os dias a maior quantidade de vezes possível que você conseguir é assim eu te faço uma pergunta e espero espero você responder e você pode responder do jeito que você quiser não existe resposta errada existe o que é errado é não abrir a boca e responder então por exemplo eu chego pra você e falo assim who is josh e espero você me dizer este é o momento em que você vai treinar escutar uma pessoa e falar com ela então eu chego pra você e digo who is josh você vai falar o que você quiser he is guga's friend he is lenine's son no problem porque eu vou te dar a resposta e eu vou chegar e falar all right very good josh is jeremy's older brother or oldest brother aí você fala ah ok na próxima que eu repetir eu vou responder desse jeito and let's move on how old is josh go agora aproveita fala how old is josh twenty one você falou twenty one tá certo você falou he is twenty one tá certo você falou josh is twenty one tá certo você falou josh is twenty one years old tá certo josh is twenty one he is twenty one ou simplesmente twenty one correct no problem ok next what has josh just done what has he just done very good he has just entered university all right and where does josh go to school he goes to university of washington in seattle very good what does josh want to do in the future remember he wants to be a software engineer all right he wants to be a software engineer at the moment where does josh work or what does josh do apple store part-time job all right he has a part-time job at apple store very good and does he have a girlfriend yes or no does josh have a girlfriend okay what's her name very good her name is allison right now where does allison live where does josh's girlfriend live she lives in des moines the same town as josh and where does allison go to school does allison go to university of washington too okay she goes to highline community college very good and what does what does josh i mean what time does josh normally wake up what time does josh normally wake up 6 30 very good he wakes up at 6 30 and what does he do in the morning well he gets up shower breakfast check his phone okay he takes a shower gets dressed has some breakfast and checks his phone very good when is josh ready to go to school what time is he ready to go to school at 7 30 at 7 30 he's ready to go to school how does he go to school he drives to school very good what time does he get to class what time does class start at university of washington for josh at 8 30 at 8 30 all right and until what time does josh stay on campus do you remember until noon 12 o'clock noon he stays there until noon and what does he do after school grab some lunch browse over his social media for a while right that's it he eats and looks at his phone how does he get to work he drives to work all right and what are his working hours nova pergunta é uma pergunta nova que você nunca fez luzinha amarela luzinha vermelha eu preciso treinar esta pergunta porque eu nunca a fiz antes na minha vida então eu preciso entender que tipo de informação eu estou perguntando que tipo de informação eu estou querendo quando eu pergunto assim my working hours what are your working hours what are his working hours well he works from two to seven ao invés de você perguntar assim from what time and until what time does he work at apple store or whatever his job is right what are his working hours very good he works from two to seven what does he do there helps customers with all kinds of apple products what time does he usually go home from work do you remember that he goes home at 7 15 normally he goes home at 7 15 and as soon as he gets home home this is a phrase that is the most famous I am not to you because you are doing a rapid here for live not long but as soon as he gets home as soon as is a phrase mais importante que a gente aprende nesta magic story porque a gente usa muito que é o assim que assim que eu chegar em casa assim que eu chego em casa assim que eu termino isso assim que eu vejo aquilo eu faço aquilo entendeu é as soon as tem as soon as possible que também a gente aprende na magic story dentro do curso anyway what does he do as soon as he gets home changes goes for a run or shoot some hoops play some hoops play some hoops with his brother jeremy isso que nós acabamos de fazer isso que nós acabamos de fazer chama-se listen and read é uma atividade que deve ser feita com calma e claro dentro da magic story o tempo para você responder é bem maior do que aqui alright ok o próximo passo é aquele passo onde você vai treinar mais então preste bastante atenção você faz esse listen and read read várias vezes várias vezes várias vezes segue para o look and retell no look and retell você vai olhar para a pergunta que você já respondeu ela na atividade passada várias vezes e vai usar a melhor frase que você usou para responder na atividade anterior e vai passar a recontar a história eu vou dar uma demonstração de o que os alunos da magic story gravam naqueles vídeos que vocês viram é mais ou menos assim eles tem um pdf que eles baixam eles começam a ver as perguntas então ele olha para a pergunta e começa a recontar a história preste atenção na dinâmica ok 3 2 1 listen up well josh is jeremy's oldest brother and he's around i think he's 21 he's 21 years old and josh has just entered the university right right now he goes to university of washington in seattle he wants to be a software engineer and also josh has a part-time job at apple store that's right josh has a girlfriend her name is allison allison lives in des moines and she goes to highline community college which is which is also in in des moines now i'm going to tell you a little bit about josh's daily routine in the morning josh wakes up at about at around 630 right around at about 630 and then he takes a shower he gets dressed has some breakfast and checks his phone which is very very important and at 730 he's ready to go to school he drives to the university district in seattle and at 830 he gets to class and he stays on campus until noon then he grabs some lunch and again browses over his social media right after that he drives downtown seattle to get to work at 2pm he works from 2 to 7 and josh helps customers at apple store with all those apple gadgets and products you know and sometimes he needs to stay a little longer but usually he is ready to go home at 7 15 as soon as he gets home he changes his clothes and goes for a run or sometimes he plays some hoops with his brother jeremy que eu consigo lembrar da história. E é por isso que eu consigo fazer desse jeito. Quando você for começar, você não vai conseguir falar desse jeito que eu estou falando. Você vai conseguir dizer do jeito que você sabe dizer e está aprendendo e melhorando como dizer. Por isso que é importante repetir. Got it? O que o pessoal está falando aí, Guga? Galera, está gostando? Curtindo. A Elia Cristiane Alves mandou assim, eu estou salva. Agora eu falo e aprendo. Boa noite a todos. Very nice. E por último, vou passar rapidamente com vocês aqui. A outra parte que você precisa praticar muito, que é fazer perguntas. Esta atividade é a mais desafiadora. de qualquer magic story. Porque é onde você vai treinar, fazer uma pergunta para aquilo que eu estou falando. Por exemplo, Josh is Jeremy's older brother. Question. Who is Josh? Well, Josh is Jeremy's oldest brother, or he is Jeremy's oldest brother. Josh is 21. Question. Very good. How old is Josh? Well, he's 21. Josh has just entered university. Question. Quer arriscar? Vai. What has Josh just done? Ah, Léo, jamais imaginei que a pergunta era assim. Está vendo agora. Na quinquagésima terceira repetição, isso não vai ser nenhum problema para você. Josh goes to University of Washington, not Highline Community College. He goes to University of Washington. Question. Where does he go to school? Very good. He goes to University of Washington. Josh wants to be a software engineer. Question. What does he want to do? He wants to be a software engineer. Josh has a part-time job at Apple Store. Question. Very good. What does Josh do? Where does he work? All of these are possible. Where does Josh work? Well, he has a part-time job at Apple Store. Yes. he has a girlfriend. Her name is Allison. Question. Does he have a girlfriend? What's her name? Her name is Allison. Allison lives in Des Moines. Question. Where does Allison live? In Des Moines. Allison goes to Highline Community College. Question. Where does she go to school? Josh wakes up at 630. Question. What time does Josh normally wake up? At 630. Josh takes a shower, gets dressed, has some breakfast, and checks his phone in the morning. Question. What does Josh do in the morning? Josh is ready to go to school at 730. Question. When is he ready to go to school at 730? He drives to school. He doesn't take the bus. He drives to school. Question. How does he go to school? He drives. He gets to class at 830. Question. What time does he get to class at 830? He stays on campus until noon. Question. Until what time does he stay on campus? or how late does he stay on campus? Until noon. 12 o'clock noon. Then he grabs some lunch and browses over his social media. Question. What does he do after school? Eats and looks at his phone. he drives to work. He doesn't take the bus. He drives to work. Question. How does he get to work? He drives, not taking the bus. He works from 2 to 7. Question. What are his working hours? Very good. He works from 2 to 7. Josh helps customers with all kinds of Apple products. Question. What does he do at Apple store? Well, he helps customers. He usually goes home at 7 15, not 8, 7 15. Question. What time does he usually go home? Okay, at 7 15. And as soon as he gets home, he changes his clothes and goes for a run. But sometimes he plays hoops with his brother Jeremy. Question. chin. What does he do as soon as he gets home? Changes his clothes, goes for a run, or plays hoops with his brother Jeremy. me. Como você pode observar, me assistindo fazer assim, não dá uma sensação de que eu pareço que é fácil. Eu faço parecendo que é fácil. I know it's not. All right? E é por isso que você precisa treinar. Percebeu que com a repetição deste vídeo e com a repetição deste áudio você está treinando a escutar e falar, a escutar e falar sobre o mesmo assunto que você já sabe. Por que que tem que ser sobre o mesmo assunto que eu já sei? Porque o treinamento ele é muscular, não é intelectual. nós não estamos aqui para colecionar milhões de magic stories e saber mil e uma histórias e sim ter acesso a diversos contextos onde você vai observar as frases mais comuns, os vocabulários mais comuns, as palavras mais comuns, o jeito mais comum que as pessoas usam ao falar. Você vai reconhecer frases que são utilizadas em todas as magic stories, vão perceber vocabulários e frases que não são tão úteis assim, tudo através da exposição ao contexto. este é um pedaço da magic story, ainda tem pronunciation, tem o magic story lab, tem a playlist completa e o checklist. agora eu deixo com vocês Lenine e Guga para responder qualquer dúvida sobre o que você precisa fazer neste momento. É se inscrever para experimentar este treinamento desde a magic story one. esta foi a magic story 17. Você só vai chegar nesta magic story 17, talvez, em 17 semanas. Ok? O meu convite para você é que você experimente este treinamento comigo. Por que comigo? Porque somente ah, infelizmente, hoje é terça, né? Já era. Foi só quem entrou ontem. I'm sorry. Foi só quem entrou ontem. Quem entrou ontem vai ter acesso a sessões privadas comigo durante um mês ajudando. Nem para quem entrar agora, agora, agora mesmo. Pode ser que a gente não. Impossible. a sala já está cheia, mas, mas, toda assessoria que eu dei para os primeiros alunos estão gravadas em cada magic story. Então, você vai fazer a magic story 1, vai estar lá a aula de assessoria que eu dei sobre aquela magic story. All right? Honestamente, eu convido você a experimentar. não tem como eu ficar aqui dizendo nós somos o melhor curso não é o melhor curso, nós somos o melhor treinamento online 100% prático para você que deseja ou necessita escutar o que as pessoas falam em inglês e entender e fazer sons com a sua boca que pessoas que só entendem inglês vão te entender. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se o seu objetivo for escutar e compreender e falar de modo com que as pessoas entendam o que você está falando, você é obrigado a experimentar o treinamento com magic stories. Eu digo isso de coração e é por isso que você tem 30 dias para experimentar. Se você não gostar, você não vai perder dinheiro. Dúvidas com relação a esta ação de inscrições abertas desta semana que vão fechar quinta-feira Lenine e Guga. Muito amigas my friends. Meu prazo, baby. Qualquer dúvida podem escrever aí e Lenine e Guga responderão a todas as suas perguntas. Alright Thank you very much Lenine Thank you very much Guga Eu me retiro agora para cuidar da minha voz Que eu tenho mais uma Magic Story pra gravar Qualquer dúvida Qualquer pergunta que fizerem pra mim aí Eu tenho certeza que vocês vão saber responder Porque eles me conhecem há muitos anos Coloca um de nós de host aí Léo No problem Pessoal A Ana de Fátima mandou aqui O que eu preciso fazer Léo, Guga e Lenine É a minha inscrição E reforçando o que o Léo disse pessoal A gente oferece um período De teste Barra garantia Pra você entrar no curso, acessar os conteúdos Começar o seu treinamento E sentir se você vai se adaptar Com o método e se esse treinamento Faz sentido pra você A gente acredita muito que faz Mas a gente falar aqui É uma coisa, por isso que a gente fala Pra você que tá em dúvida Tá pensando se é uma boa Se inscreva Descubra por você mesmo Você tem 30 dias Desde a data da sua compra Pra acessar os conteúdos E caso você Queira por alguma razão Não prosseguir Com o ciclo das Magic Stories Com o ciclo do curso Você solicita o cancelamento Você vai receber o seu investimento De volta Eu queria Eu queria elaborar com você Uma coisa que a gente já deveria ter feito Que era falar um pouco Porque a gente não falou tanto Por conta do lançamento em si Mas a gente não falou tanto Da associação Do Magic Stories Com o First Points Porque a gente não falou Porque sim Pessoal Até quinta-feira Quem fizer a inscrição Os alunos que já adquiriram o curso Já tem acesso Além das Magic Stories Ao First Points Tá Então até quinta-feira Quem se inscrever Vai ter acesso ao First Points Eu queria primeiro Que você falasse Se isso for possível Como que foi construído o First Points E depois a gente elabora também Como que o First Points Pode ajudar no treinamento De Magic Stories All right, my friend Bom, o curso First Points É um curso que vai vir dentro Dessa oferta É um curso que vai acompanhar A sua jornada no curso Magic Stories Como o Leo disse mais cedo O curso Magic Stories É um treinamento prático All right É prática Tem explicação Tem um pouco de teoria Mas o foco é fazer você Ouvir Entender E falar All right Mas algumas pessoas Precisam Daquele suportezinho Da gramática Ou de uma explicação Um pouco mais técnica Pra complementar Alguns assuntos E foi pensando nisso Que a gente desenvolveu O curso First Points All right E é nele que você vai ter Aulas com o Leo PDFs Áudios pra você baixar E praticar E daí você vai ter Uma experiência Um pouco mais teórica De alguns conteúdos Ou seja É um curso Pra você que tá É pensando Nossa Mas eu não sei nada Eu nunca tive um contato Com o inglês Será que eu vou conseguir Fazer a Magic Stories Será que eu não vou Me sentir perdido Se isso acontecer My dear friend Aí tá o First Points Pra você Checar Alguns pontos Revisar Algumas questões All right Pra depois você partir Pro seu treinamento prático E você pode ir alternando Entre esses conteúdos Sem problema nenhum All right Pra fazer com que A sua experiência prática Seja ainda mais rica Mais completa Ok Então Quem adquiriu o curso hoje Vai tá levando Dois cursos Por um O curso Magic Stories Com 35 ciclos De Magic Stories E o curso First Points Também Ô Google Uma coisa que eu acho legal É Do First Points Eu até quero pegar aqui Uma pergunta Que 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 eu respondi hoje Pra um aluno Pra um Pra um Pra um Professor que tava com uma dúvida Né Mari Lúcio Ele me fez a seguinte pergunta Me responda Foi engraçado Me responda Da forma mais transparente possível Já gostei Me responde Eu não sei Absolutamente Nada De inglês E assim Eu gostei Eu tava escrevendo A resposta Do lado Da Lígia E eu falei Cara Eu gostei desse e-mail Porque eu e o Google A gente tava falando A gente funciona muito bem Quando a gente pensa junto Pra fazer as coisas Quando a gente pensa separado A gente não funciona bem Mas eu vejo Mas eu vejo que eu funciono bem Quando eu tô conversando Com as pessoas Pra gerar ideia E aí pra responder O Mari Lúcio Qual que foi o resumo Da minha resposta Porque a questão dele Foi o seguinte Eu não sei nada de inglês Seja sincero comigo Eu vou ter problemas Pra fazer Magic Stories Eu dei a resposta Mais sincera possível Que a mesma resposta Que o Léo daria E que é a verdade Que é o seguinte Primeira coisa O curso de Magic Stories Ele não tem distinção de nível Você não tá no Você fazer a Magic Stories Zoom Não te classifica Como iniciante ou avançado Eu acho que é uma coisa importante Inclusive A pessoa mais avançada Que já fez as Magic Stories Trinta vezes Fez as trinta Magic Stories Repetiu Não sei o que Se ele pegar a Magic Stories Zoom Pra praticar Ele vai praticar Num outro nível Né O exemplo Que eu Que eu Que eu acho legal Que é dar É igual jogar bola Né Você pode jogar no Você pode jogar a bola Na Na É Como Como iniciante Mas você entra lá Chuta a bola Vai chutar errado Você pode praticar 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 E você vai lá Chutar a bola de novo Você vai chutar a bola Com outro nível Né É como se cada Magic Stories Fosse um esporte diferente Né E você vai dominando Aquele esporte Né E lógico que você aprendeu Em esporte Valências físicas Capacidade Condicionamento Você vai levando Uma pra outra Mas sempre Tem um desafio novo E aí Pra responder A pergunta dele Né Porque ele pediu Transparência total Eu falei A pessoa que não sabe Absolutamente Nada de inglês Tem uma vantagem E uma desvantagem Ao fazer Magic Stories Qual que é a vantagem? Que a pessoa que nunca Estudou antes Ela vai chegar E vai praticar Da maneira que a gente Considera a melhor possível Que é sabendo usar o idioma E não entendendo A mecânica Regrinhas do idioma A desvantagem Entre aspas É um desconforto inicial Porque ele não tem Alguma base Alguma coisa que ele já aprendeu antes Mas superando esse desconforto Ele vai voar Voar E mesmo assim Qual que foi o objetivo Do First Steps? Se a pessoa Porque assim A Magic Stories É sair da zona de conforto A gente pega Incomoda você Te coloca numa zona De desconforto Onde a sua cabeça Vai se sentir trabalhando Né Mas sem doer Isso que é o legal É Mas tem que suar Tem que trabalhar Não é uma aula só De assistir Né Lenine Porque muita gente Tá acostumada a assistir A aula de inglês Aí a pessoa fica lá assistindo Assim ó Sentadinha Ah que beleza Assisti, assisti, assisti Não abriu a boca Pra nada Assistiu duas horas de aula Aí na hora de falar assim E aí O que você aprendeu hoje? Ai É Como é que é mesmo? É É He Relieve Ai Já Ah meu Deus E na Magic Story My Dear Friend Não Tem espaço Pra isso Porque O tempo todo O Léo te chama O Léo te puxa Ele fala Vai Responde agora Fala comigo Devolve Por isso que a gente fala Que é um treinamento Não é um Um curso Que você vai ser Um espectador Você vai entrar em campo E vai dar uma suada Na camisa Vai abrir a boca E vai falar Então acho que Pegando esse gancho aí Do e-mail Que o Lenino falou É Seja 100% honesto Comigo Eu não sei nada Eu vou conseguir Eu vou ter problema Vou dar conta De fazer Vai Porque Porque a explicação Que você precisa Pra fazer um ciclo Completo De uma Magic Story E depois começar O seu treinamento E repetir Quantas vezes For sozinho A explicação Tá toda lá Por que Ajuda a me inscrever Ajuda a me inscrever Luizão Tá fácil My dear friend O link aqui Embaixo da nossa live Tá escrito aqui Magic Story Com Leonardo Leite Inscrições abertas Para próximas Turmas Próximas Turmas Do treinamento Completo Olha Tem um S ali Que não devia O link Tá em azul My dear friend Clica Faça a sua inscrição E se você Tá inseguro Será que esse treinamento É pra mim Ai meu Deus Mas eu tenho que investir O dinheiro Eu sei que vale Eu sei que o inglês Vai mudar a minha vida Mas será que eu faço isso Entra no curso Faça a sua inscrição Você tem 30 dias Pra ver Por você See for yourself My dear friend If this Training Routine Is for you Alright Veja por você A gente já te apresentou Tudo que o curso Pode oferecer Nós vamos estar aqui Contigo Alright Nós vamos acompanhar O seu progresso A gente vai estar junto Mas Você tem que tomar Essa decisão E dar o primeiro passo Ok Então Inscrições abertas Link aqui embaixo Ok Esperamos você Dentro do curso Magic Stories Alright guys Aí a Ana de Fátima Falou Sou aluna do Agora eu falo Experience Que é um curso Antigo nosso Por causa do trabalho Tem que fazer uns ajustes Mas vou ver O que faço É muito bom Participar das aulas E praticar Ana Vem com a gente Ela falou Eu aprendi muito hoje Show de bola Então pessoal Garanta a sua vaga Faça a sua inscrição Ok Na faixa azul Não quer funcionar O Paulo disse Deixa eu ver Paulo Eu vou clicar aqui Vamos ver se vai funcionar Uai Paulo Pra mim Funcionou Paulo Abriu Abriu Ô Lenine Você faz um favor Pra mim Cara Fala Você consegue mandar O link No chat Pro pessoal Clicar Acabei de mandar Tá lá Opa Aí ó Pessoal Clica nesse link Quando você clicar Nesse link Que o Marcos Lenine mandou Vai abrir A página Da Magic Stories Aí depois Dentro da página Da Magic Stories Que tem mais um vídeo Do Léo falando Sobre Magic Stories All right Mostrando Aqui ó Nessa página Você consegue ver Alunos Falando essa Magic Story Alunos Contando Como foi Fazer o treinamento De Magic Stories E aí pra fazer Sua inscrição É só clicar Nesse botão verde Aqui ó Fazer minha inscrição All right Opa Eu quero O curso First Points De bônus Adquirindo o treinamento Completo de Magic Stories Você ainda receberá Sem custo algum O treinamento De pontos fundamentais Do inglês Com o First Points Você reforça E acelera O seu treinamento Aprendendo a estruturar Frases e expressões Corretamente Quero bônus Faz uma inscrição Agora Clica aqui ó Sim quero meu bônus E aí Se inscreva All right My dear friend Very good Pra você que entrou Agora essa live Vai ficar disponível Pega o botãozinho Arrasta pra trás Olha aqui Quase que eu joguei Meu microfone no chão Aqui Arrasta pra trás Arrasta pra trás E assista Desde o início Essa live All right Foi muito legal A gente teve Poxa Várias perguntas Interessantes Interação do pessoal Tiramos várias dúvidas Teve Magic Stories Ao vivo E agora É a sua hora De fazer a sua inscrição My dear friend Marcos Lenini Anything else? Não my friend Agora É com a turma A gente espera vocês No treinamento De Magic Stories Lembrando que Até quinta-feira A gente tem esse bônus Especial do First Points Que foi uma curadoria do Google O Google é muito humilde Mas foi um curso desenvolvido Pelo Google Com o material Do Leonardo Leite Exato É um curso É um curso Gravado pelo professor Leonardo Leite Como o Lenini disse Eu fiz essa curadoria Eu selecionei as aulas Montei o curso Porque eu pensei É isso aqui Que vai complementar A jornada De quem Por alguma razão Ainda se sentir inseguro Dentro dos ciclos Das Magic Stories Ah, eu tô precisando De uma coisinha a mais Ah, eu quero ter certeza Disso aqui Eu quero ter alguma explicação Um pouquinho mais teórica Tá ali Alright Mas eu My dear friend Eu posso Te dizer Que A transformação Que o curso Magic Stories Sozinho Proporciona Pra quem treina É fantástica Basta ver os nossos alunos Falando inglês Depois de treinar Com algumas Magic Stories Quer assistir? Clica no link Que o Lenini te mandou Vai abrir a página Da Magic Stories Alright E aí você Arrasta pra baixo Um pouquinho Que você vai ver Tem vários vídeos Dos nossos alunos Falando inglês De verdade Alright My dear friend Espero você Dentro do treinamento Dentro do curso Magic Stories Ok, guys Elizabeth Pinheiro Marco Santos João Vitor Bispo Paulo Tornish Ana de Fátima O Luiz Luiz Fernando Souza A Linda Rosa Velarde E todo mundo Que assistiu a gente A Sandra Stephanie Marco Aurélio Alright Todo mundo Que esteve com a gente Aí Um grande beijo Alright Ô Linda Fica tranquila A sua vaga Está reservada A gente vai te ajudar A fazer a sua inscrição Pode ficar tranquilo Se você tiver Alguma dúvida Ou tiver alguma dificuldade Para fazer a sua inscrição Manda um e-mail Para a gente No atendimento Arroba Agora Eu Falo Ponto com Que a gente vai te ajudar Alright My dear friend Vai tirar suas dúvidas Vai te ajudar A se inscrever Mas está simples Está fácil Ok Turma Um grande beijo Marcos Lenini My dear friend My brother in arms Take care buddy Alright Guys Cheers Te vejo Dentro do curso Magic Stories Alright